E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar os cubos novos. Esses cubos aqui eu comprei na Z-Cube e se você quer comprar qualquer um deles, eu vou deixar os links aqui na descrição e também o site da Z-Cube aqui na descrição também. Vamos lá então. Começar dos maiores e dos menores? Pode ser? Então vamos lá. O maior é esse aqui. Ele parece ser um 3x3 normal. Só que grande, né? Mas, ó, você vê, eu gostei muito do giro dele. Ele tem um giro bem suave e muito macio. E não tá lubrificado. Só que mesmo assim ele tem um giro muito macio e não trava. Tem um corte aqui no Atec bom, ó. Aqui na peça ele corta. Aqui na linha da peça, um pouquinho mais até que ele corta. Só não corta 45 graus. Mas, ó, assim ele já corta. Aí, ó, quase 45 e ele gera muito bem. E você vai falar, ah, mas o cara não comprou um cubo assim, desse tamanho, pra nada, né? Deixa eu resolver ele aqui. Então, é claro que eu não ia comprar um cubo grande assim, pra nada, né? Se não, eu compro um cubo normal. Se eu fosse comprar um cubo grande, eu comprava aquele de 18 centímetros, daí o chin. Tá? Beleza, tá resolvido aqui. E, como eu falei, ele não é um cubo normal. Você pode ver que aperta aqui, ó. Apertou o botãozinho. Ele é tipo de um pote. E, óbvio que aqui, né, a peça vai sair. Então, você não pode mexer. Mas, cara, é muito legal. Também é legal o mecanismo daqui, ó. Que ele trava todas as peças que estão aqui, ó. E você pode, ó, mexer à vontade que ele não vai sair. E aqui dentro tem um pote. E, cara, eu fiquei muito impressionado com esse cubo. Que ele não é muito maior que um 3x3. Eu vou pegar um 3x3 ali pra você ver. Tô aqui com 3x3. E ele não é muito maior. Ó. Pouca coisa maior. E, cara, ele tem um giro muito bom. Pra ter um pote dentro, né? E se você não sabe qual é o mecanismo dele, ó. Vou mostrar aqui. Ele é tipo de um core de um 4x4. De um 2x2. Aqui, ó. Uma bola. E aqui, ó. Vou tirar todas essas peças daqui. Ó. Aqui dá pra ver bem certinho. Assim. Pronto. Agora dá pra ver, né? Vou remontar ele aqui. Então, cara. E ele... Ele é bem... Ele é bem macio. O giro dele é muito bom. Fica impressionado. Uma pena que ele é grande, né? Só que se ele fosse pequeno, não faria sentido, né? Ser um cubo pote. Só que minúsculo. Vou acabar de montar ele aqui. E, gente. Parece que não. Mas cai bastante coisa aqui dentro. Por exemplo, eu tenho esse cubo aqui. De chaveiro. E eu posso tirar o chaveiro dele. Deixar um cubo mini, normal. Só o cubo. E... Guardar aqui dentro. E fechar. Só que eu não vou fechar porque eu vou ter que abrir depois, né? Pronto. Deixar aqui do lado. Depois eu ponho. E, inclusive, ele cabe moedas. Deixa eu abrir aqui o cofre. Vou pegar algumas moedas aqui. Opa. Aqui. Tem algumas moedas aqui, ó. Só não cabe a de R$1,00. A de R$1,00 não cabe. Mas todas as outras cabem. Vou separar aqui, ó. Ó. Vou começar aqui. A de R$25,00 cabe. Essa aqui é mais antiga. A de R$50,00 cabe. A de R$5,00 cabe. E a de R$10,00 cabe. Você pode colocar... Cara, cabe bastante moeda aqui dentro, ó. Eu vou encher ele aqui. Depois eu volto, ó. Depois eu vou contar quanto dinheiro que eu consegui colocar aqui. E tudo em moeda sem contar, tá? Eu não vou ficar contando as moedas de mais valor, não. Já volto. Aqui, ó. Pronto. Enchi até o talo aqui de moeda. Que você pode ver que tá bem na boca. E, cara, eu vou repetir de falar que é contar as moedas. Não vou contar, não, tá? Aí, ó. Fechou. Tá tudo aqui dentro. E, cara, tá muito pesado. Tá muito pesado. Eu vou abrir ele aqui e eu vou contar quantas moedas tem aqui dentro. Quantas moedas, ó. Conta só a quantidade de moedas que cabe, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E, ó, aqui, ó. Um bônus do vídeo. Eu vou ensinar como contar em bastante quantidade, ó. Você separa nove moedas. Aqui já tem cinco. Aqui, ó. Seis, sete. Oito, nove. Nove moedas. Você põe ela gelada. E separa uma. E deixa essa aqui separada. Você tá fazendo isso pra todas. Então, essa moeda aqui, agora vale dez. Porque aqui tem nove. E com essa, dez. Então, eu vou colocar aqui. E vou contando. Uma, duas, três, quatro, cinco. Opa. Foi mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. E a décima vem aqui. E agora, a gente aqui fica lá no final. E aí, vamos começar de novo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Ó, já foram trinta moedas. Uma, duas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Acabou. Ó, aqui. Um, dez, vinte, trinta moedas aqui. Tenta e um, trinta e dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Trinta e sete moedas. Isso que eu podia ter organizado elas melhor, né? Mas, vamos... Eu vou tirar ela aqui de lado. Depois eu guardo, né? Que a preguiça tá muito forte aqui. Isso já tá bom, né? Só tirar elas do quadro aqui. Beleza. Tá. Vamos voltar aqui pro vídeo, né? Que eu dei uma... Uma bela de uma distraída aqui, né? E pra fechar, bem fácil também, né? É só... Apertar. Ele vai dar esse estralo mesmo. E vou falar um negócio que eu não gostei. Desculpa aqui. Primeira vez, pra abrir, é muito, é muito difícil. Sem noção esse aqui pra abrir. É a primeira vez. Até a terceira é bem difícil. Depois já é bem facinho aqui, ó. Mesmo com o punho quebrado. Ó. Bem de boa. E pra fechar também. E cara, na primeira vez, pra fechar essas graças aqui também foi muito difícil. Então você vai precisar de... Você vai precisar de bastante força pra abrir. Uma coisa que eu fiz foi apoiar ele na mesa. Digamos que esse aqui seja a mesa. Eu apoiei ele assim. Fiquei colocando meu peso em cima. Porque, cara, é muito difícil. E não tenha medo, tá? Esse é o jeito certo de abrir. Por mais que não pareça, é o jeito certo. Tá, vamos agora pro próximo. Vou deixar esse aqui lá no cantinho. Aí. Vamos agora pra esse aqui. Esse aqui você deve ter percebido que é o cubo de Lego. Não é Lego, mas é... É Lego. É Lego. Só não tem as marquinhas aqui escrito Lego, né? Mas é Lego, tá? Tanto é que encaixa Lego. Vou ver se eu arranjo um carinha de Lego aqui. Um bonequinho de Lego. Uma pecinha. Já volto. Beleza aqui. Achei um carinha de Lego. Um bonequinho de Lego. E ó, como você pode ver... E encaixa certinho. E, cara... Ele é muito macio também. Igual esse aqui. Não é tão, tão macio igual esse. Só que mesmo assim, o giro dele é muito bom. Esse aqui não tem um quarto aqui, mas muito bom, né? Tanto é que a peça dele é meio quadradona. Esse aqui parece de 1,99. Tirando o torpedo, né? Tem um torpedo ali embutido. Mas tirando isso, parece uma peça de cubo de 1,99. É meio quadradinha. Só que, cara, ele tem um giro muito melhor que o cubo de 1,99. Dá pra fazer um tempo bom. Tirando o fato de que é Lego, né? Dá pra fazer um tempo muito bom com esse cubo aqui. E a única coisa que eu não gostei foi que o espaçamento entre as peças é diferente. Por exemplo, o espaçamento entre essa bolinha e essa bolinha não é o mesmo do que essa e essa. Porque se fosse o mesmo, dá pra colocar uma peça grandona aqui. De 2 por 6. E fazer um bandage cube. Que é um cubo que você tem movimentos limitados. Você não pode, por exemplo, se tivesse uma barra aqui, você não ia poder fazer esse movimento aqui. Ia te travar. Você ia tentar gerar, a não ser que você tirasse a peça, né? Mas não dá porque a distância é diferente. Eu podia deixar igual. E também que ele machuca a mão, né? Mas também isso aí não tem jeito, né? É Lego. Lego machuca. E uma coisa bem legal desse cubo é que dá pra você deixar assim, ó. Eu sei que conseguir equilibrar bem aqui embaixo, ó. Ele fica parado, parece que tá com uma base. Vou ver se eu consigo de novo. Aí. Cara, muito massa isso aqui. E daí ele fica igual, parece que não tem uma base. Vou tirar aqui do lado. Passar agora pro próximo. Próximo esse ou esse? Esse aqui, melhor, né? Tem mais peças. Vou fazer esse aqui primeiro. Esse aqui, cara, ele é meu primeiro cuboide. O que você vai me perguntar? O que é um cuboide? Cuboide é um cubo que tem os lados desiguais. Por exemplo, aqui, ó. 3 por 3. Só que aqui de altura, tinha que ter 3. Só que tem 2. Mesma coisa nesse aqui. Aqui, ó. 2 por 2. Só que aqui na altura, 2? Não, 3. Pra quê? Pra ferrar a nossa vida. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Mesma coisa que esse. Só que daí a altura é 1. Vai ficar bem legalzinha. Esse aqui é bem legal, cara. Recomendo você comprar. Eu vou fazer um tutorial disso aqui. Tá? Então, aguardem aí que daqui a pouco vai sair o tutorial disso aqui, tá? Mas vamos voltar pra esse aqui. Esse aqui, o giro dele, não é dos melhores. Só que é melhor do que muito cubo por aí, né? Muito cubo baratinho. Só que mesmo assim, não é lá essas coisas, né? É bom. Só que não tanto. E umas características dele, né? Ele é um 3 por 3. Só que nessa camada aqui, tem as características de um 2 por 2, né? Peça interna. Então aqui, ó. Não dá pra ver, mas tem uma peça interna. Porque esses dois aqui seriam dois cantos. E falta um meio. Tá aqui dentro. Não vai dar pra ver que ele é muito apertado, mas tá lá. Entendeu? E é isso. Não tem muito o que falar desse cubo. Que é um cuboide clássico, né? São os dois cuboides mais clássicos que tem. Que é o 3 por 3 por 2, que é esse aqui. E o 2 por 2 por 3, que é esse aqui. Então é isso. Isso aqui eu também posso fazer o tutorial. Isso aqui é bem fácil. Por mais que não pareça, né? E ele não deforma. Porque você pode fazer esse daqui, ó. Mas ele até que dá uma girada, mas não é muito. Assim, ó. Ele dá uma giradinha. Só que daí aqui ele trava, né? Você não consegue fazer mais nada daqui. Só pra falar que gira, né? Mas não... Ele trava. Próximo cuboide. Esse aqui. Esse aqui é... Por aqui vai parecer basicamente a mesma coisa que esse daqui. Só que ele não tem essas peças no meio, né? Então pra resolver, os cantos são iguais. Mesma coisa que resolver esse aqui é esse. Então é igual. Só que esse aqui, você vai ter que resolver esses meios aqui. E esse, você vai ter que resolver essa camadinha aqui no meio. Esse aqui é um pouquinho mais fácil que esse. E ele tem um giro um pouquinho melhor e fica fazendo esse barulho de mola. Vamos ver se aqui dá pra ouvir. Coloca do lado do microfone. Tá ouvindo? Tá vendo? É o Bruno da mola raspando. Alguns cubos um pouco mais caros. Ele tem uma argolinha entre a peça de plástico e a mola. Ele não deixa ficar fazendo esse barulho. Mas esse aqui não tem. Ele fica fazendo esses barulhos assim. E é esse cubo aqui. Ele também é clássico. Muito bom. E também... Inclusive, o que eu não esqueci de falar é que todos esses cubos aqui são muito baratos. Menos esse. Porque aqui ele foi um pouco caro. Eu vou falar os preços que eu acho que são. Porque eu não lembro direito. Já faz um mês, dois meses que eu comprei. Esse aqui foi uns... Mais ou menos, tá? Mais ou menos. R$32. Esse aqui foi uns R$13. R$12. Esse aqui... Eu acho que foi R$8. Esse aqui R$8 também. Esse aqui R$7. E esse aqui R$7. Então é isso. Vamos pro próximo aqui. Que é o flop. Isso aqui não é o flop normal. Esse aqui... É o... Super flop. Que ele deixa você fazer isso. É bem legal. E esse aqui é muito fácil. Pode não parecer, ó. Porque ele deforma inteiro. Você pode deformar ele bastante. Se é ele bem esquisitão. Só que no final, isso te ajuda. Porque, por exemplo, eu tô aqui resolvendo. Vou dar uma resolvida nele aqui. Rapidão. O que eu fiz aqui? Aqui. Beleza. Tá. Agora, por exemplo, esses casos aqui. Aqui em volta, tá tudo certo. E aqui em cima, tirando esses aqui, tá tudo certo. O que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, nessa peça aqui, ó. Pode fazer isso aqui e virar. Simplesmente virar. Mesma coisa nessa aqui. Não precisa nem voltar. Virar aqui. E... Mesma coisa aqui. Simplesmente você vira. Só. E fica resolvido bem fácil. Esse aqui eu vou fazer um tutorial, como eu falei. Só que eu vou fazer dos dois. Do flop. Que é só fazer isso aqui. Sem deformar. Só que assim é muito fácil, né? Eu não acho muita graça assim. Mas tem gente que tem o flop normal. E não tem o super flop. Então, eu vou fazer o tutorial do flop. Como se fosse um flop normal. E do super flop. Que é quando ele faz isso aqui. Esse aqui é um super flop, né? Como eu já falei. Por isso que ele faz essas coisas assim. E agora vamos pro último cubo. Que é o... Mini. Esse aqui eu já tinha um Mini. Eu vou lá... Eu vou pegar pra vocês verem. Depois que eu colocar aqui a correntinha de volta. O Mini que eu tinha, eu comprei aqui em Curitiba mesmo. Numa loja. Só que eu não... Eu gosto bastante dele. Mas não tanto igual eu gostei disso aqui. Vou pegar ele aqui. Os dois tem 30 milímetros. De cada lado, né? Vocês podem ver que o tamanho deles é igual. Só que começa aqui... Aí acabam as diferenças. Nossa, tá meio travado, hein? Aqui acabam as diferenças, né? Primeiro que isso aqui é stickerless. Esse aqui tem adesivo. Então, ó. O meu já tá todo descascado. Aqui tá bem descascado. Já tá bem ferradinho. E esse aqui, né? É stickerless. No máximo vai sujar. Riscar. Mas daí riscar dá pra prevenir. E sujar dá pra lá... Dá pra limpar. E outra coisa... É que ele vem com correntinha, né? Dá pra você colocar de chaveiro. Coisa que esse aqui não tem. Esse aqui é só um cubo normal. Só que pequeno. Esse aqui é um chaveiro de verdade. E esse aqui... Ele gira muito melhor. Porque esse aqui é da Moyu, né? Esse aqui... Da Daensheng. Não sei se vai dar pra ver. Vou dar um zoom aqui. Ali, ó. Daensheng. Esse aqui... Da Moyu. Não tá escrito aqui, mas é da Moyu. E ele... É muito bom, cara. Vou tirar a correntinha aqui. E dá pra fazer um sub 40, sub 50 com esse aqui. Claro, né? Porque eu faço em 30 segundos. Mas tem gente que faz em 10... Consegue fazer uns 15, 20 segundos nesse cubo aqui. E, cara. Uma coisa que eu gostei bastante nesse cubo é o corta-quina. Que se liga. Olha isso. De boa. Tô nem fazendo força. Ah, bom, né? O cara quase chegando lá no... Na outra peça. E ele corta. Daí para, né? E o corto aqui no reverso também é bem aceitável. Só que ele não tem muito espaço aqui, né? Pra deixar... Pra fazer o corto aqui no reverso. Porque também, se não, né? O cubo ia ter que ser um buraco gigante aqui no meio, né? Mas, cara. Tô muito impressionado com esse cubo. Reverso. Ele corta pra caramba. Cara, esse cubo aqui me deixou impressionado. É muito bom. E, cara. O melhor dele é que ele custa... Sete reais. Sete reais. Tá, mas, gente. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E, como eu já falei. Vê lá. Assiste lá o vídeo. Do aviso. E se você quiser aprender a resolver qualquer um desses cubos. Pode falar que eu vou fazer um tutorial. Tirando esses três, né? Que isso aqui não tem como fazer tutorial, né? Três por três. Inclusive, eu vou tirar o tutorial do três por três aqui em cima nos cards. E na descrição. Se você quiser ver. Qualquer coisa. Vai lá no meu Discord, WhatsApp ou Instagram. E pede qualquer coisa que você quiser fazer. Que eu posso fazer um vídeo. Então é isso. E tchau. Tchau. Tchau.